É um hambúrguer de barata, entendi. Carne bovina com barata. Que delícia. Primeira pessoa que vai morder, eu vou colocar até umas a mais. Posso colocar umas a mais aqui? Pode. Ah, Sabrina, não, né? Vou colocar umas crocantezinhas aqui, ó. Aí sim, hein, Ben Lude, mano. Se come também bicho seda, não se come? O bicho da seda. Se come é muito bom. Colocar umas a mais aqui. Muito bom. Vou fazer. Não faz isso não, Sabrina. Sabrina gourmet, o hambúrguer gourmet. Toma, pode morder, meu amigo, fica bela. Eu não posso comer pão. Eu coloquei mais 10 baratinhas. Come só a carne, então. Come só a carne. Come só a barata. Come só a barata, então. A minha, ó. Ah! Vai, coragem. Vai, capela. Vai, capela. Não dá até três. E vai. Vai, vai, vai. Tampa o nariz. E olha. Quero ver a barata. Cadê a barata da boca? Olha. Foi lá.